Boa tarde, Júnior. Vamos às principais atualizações do cenário político aqui por nossa região. Começando por Tijucas. A candidatura de Elmes Maneric do MDB à prefeitura foi oficialmente aprovada pela juíza eleitoral Carolina Caturati Denardin. Nesta quarta-feira, o documento já está circulando aí nos grupos de WhatsApp para a alegria dos MDBistas da cidade. A decisão da juíza destaca que uma decisão prejudicial garante os direitos políticos de Maneric, permitindo sua participação nas eleições de outubro deste ano. Já a coligação Vamos Juntos de Jucas, que reúne PP, PSD e União, lançou oficialmente as candidaturas de Maicon Esgrote, do PP para prefeito, e Rudney de Amorim, do PSD para vice. O evento de lançamento da chapa aconteceu na quarta-feira. Eles também anunciaram que o comitê eleitoral será na antiga sede da TCA Transportes, perto do Senai, onde vão acontecer reuniões e distribuição de materiais. E em Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, do PL, filho mais novo do ex-presidente, pode usar o nome do pai na urna nas eleições municipais. O Ministério Público de Santa Catarina deu aval e a decisão foi do promotor de justiça eleitoral, Álvaro Pereira Oliveira Melo. Ele seguiu a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que já liberou casos parecidos. Jair Renan foi lançado como candidato a vereador na quarta, com a presença do irmão Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e do prefeito Fabrício Oliveira. Agora, falando de São João Batista, o atual prefeito e candidato à reeleição, Pedro Oca, vai ser o candidato com o menor tempo de propaganda no rádio. Do outro lado, Juliano Peixer terá o maior tempo de exposição. Na divisão do tempo, Peixer terá 2 minutos e 59 segundos, Felipe Lemos 2 minutos e 49 segundos, Daniel Cândido 2 minutos e 22 segundos e Pedro Alfredo Ramos apenas 1 minuto e 48 segundos. A propaganda eleitoral já começa nesta sexta-feira. Essas foram as principais notícias das eleições, do que está rolando no movimento eleitoral deste ano para hoje. Segunda-feira eu vou ter mais atualizações, Júnior. Até lá!